Você quer saber se o Lift Chá funciona? Eu vi vários vídeos de pessoas ensinando a tomar da forma errada Se você tomar da forma errada, você não vai ter resultado Eu ainda vou passar aqui uma dica pra você não cair em golpe, tá? Não é em qualquer site que você vai conseguir comprar o Lift Chá original, tá? Então tome muito cuidado, já já vou explicar bem direitinho, preste muita atenção nesse vídeo Que você pode estar caindo em golpe, tá? Então, o Lift Chá ele é pra quem? Ele é pra aquelas pessoas que têm dificuldade de perder peso Aquelas gorduras localizadas que ficam aqui nas costas, no pescoço Em vários locais do corpo que você tem dificuldade de perder com dieta, com treino Tem vergonha de ir pra uma praia porque você quer tirar a blusa, quer ficar só de biquíni E não consegue por vergonha Homens e mulheres podem usar tranquilamente, é para os dois, tá? E muito importante o que eu vou falar agora Você vai conseguir perder peso, sim, mas calma Não é da noite para o dia, tá? Tem gente aí, eu vejo muita gente falando muita mentira Falando que você vai uma semana, vai perder peso Uma quantidade grande de peso, não é verdade isso A partir do segundo mês que você vai começar a perder gordura localizada mesmo, tá? No primeiro mês você vai desintoxicar o seu corpo Você vai limpar todo o seu organismo A partir do segundo mês que você vai começar a ver realmente a redução Muita redução de peso, de gordura, de medidas Agora eu vou ensinar a tomar da forma correta Tomar o lift chá da forma correta, tá? Primeiramente eu quero dizer que é um tratamento, pessoal Não é milagre, é um tratamento aí de 3 a 5 meses, tá? De 3 a 5 meses Todos os dias sem falhar Então preste muita atenção na hora que você decidir Eu quero fazer meu tratamento Eu quero emagrecer, eu quero ter mais saúde Eu quero conseguir bater aquela foto que eu postar no Instagram Postar no Facebook Eu quero ter um corpo ideal que eu mereço, tá? Então você decida e faça um tratamento completo Então cada caixa vem 60 sachês Você vai tomar um sachê pela manhã e um sachê no final da tarde, tá? Todos os dias sem falhar de forma alguma, tá? Por resultado aparecer, você vê o resultado no espelho Muita gente tem dúvida sobre entrega e forma de pagamento Forma de pagamento é todos os cartões, certo? Ou boleto bancário Mas seguinte, boleto você vai ter que pagar à vista Então pra fazer um tratamento Você tem que pagar toda a vista Então pode sair pesado Então um cartão de crédito Você vai conseguir parcelar aí até 12 vezes, tá? Lembrando que o produto é natural Não tem contraindicação Ele é aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa Então pode ficar tranquilo Se você tiver problema de diabetes, pressão alta Qualquer tipo de problema Não vai interferir em medicações e em nada, tá? Porque é um produto natural 100% desenvolvido Exclusivamente pra atuar nas gorduras localizadas Preste muita atenção Eu vou dar uma dica aqui pra você evitar de você cair em golpe, tá? O Lift Chá, ele só é vendido dentro do site do fabricante Qualquer outro lugar que você ver o Lift Chá Tenha muito cuidado Que você pode estar caindo sim em golpe, tá? Então Pra evitar você ter derro de cabeça Problema Eu vou deixar aqui o site oficial Diretamente do fabricante Eu vou deixar aqui no primeiro link Aqui na descrição E no primeiro comentário Também vou deixar meu WhatsApp Qualquer dúvida Você pode me mandar uma mensagem, tá? Então eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo Tome muito cuidado Onde você vai comprar E faça o tratamento bem direitinho, tá? Tome todos os dias Sem falhar que você vai ter resultados aí Surpreendentes, tá? Valeu E é nóis Tome todos os dias 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 Obrigado.